Boa noite a todos, um jogo onde a gente veio com uma estratégia de esperar um pouco mais o adversário, a gente já vim várias vezes jogar aqui contra o Sampaio no Castelão, e é um time que joga muito em transição, joga muito no erro do adversário, principalmente explorando ali a velocidade de Pimentinha pelo lado direito, criando enfrentamento ali de um contra um, jogador que recompõe pouco, mas é sempre uma opção muito interessante de transição ofensiva. E a nossa ideia desde o princípio do jogo era marcar um bloco médio e tentar fazer com que o adversário ficasse um pouco mais com a bola no início do jogo e a gente pudesse jogar mais em transição. Só que o jogo de futebol tem uma série de variáveis e nós tomamos em uma situação de bola parada, na verdade foram 12 gols em situações originadas de bola parada. tomamos um gol muito cedo na situação de penalidade de um escanteio e a partir dali a gente teve que mudar totalmente a nossa estratégia, teve que pressionar um pouco mais o adversário, subir um pouco mais nossas linhas. Acho que a gente fez, no geral, em termos de performance, um jogo onde a gente teve muita bola foi 68%, se não me engano, de posse, 18 finalizações, as melhores defesas foram no goleiro de Sampaio, mas nada disso adianta. Se você não consegue, ao final do jogo, transformar tudo isso que eu falei, já está. Então, o torcedor tem todo o direito de estar chateado, porque essa é uma situação recorrente. Eu acabo de chegar, é meu primeiro jogo, trabalhei uma semana com jogadores. Não posso de maneira nenhuma falar que o Guarani teve uma performance ruim, que fez o jogo abaixo, o adversário foi o superior, nada disso, porque não aconteceu nada disso no jogo. Mas, nós precisamos ser mais efetivos e não proporcionar em duas situações de bola parada as possibilidades que nós proporcionamos do Sampaio fazer o gol. Aí, o resto, tudo que aconteceu no jogo, as substituições, tudo foi para tentar buscar pelo menos um empate para a gente levar um ponto aqui. O campeonato está ali. A diferença de ponto é muito pequena de um time para o outro. A posição nossa é extremamente incômoda. Aí está todos aqui, jogadores, comissão, todo mundo indignado que a gente não quer estar nessa posição, mas nós temos um caminho. Esse caminho é trabalhar a partir de segunda-feira. O torcedor vai ser muito importante, nesses dois jogos que a gente vai ter em casa, a gente voltar a vencer na competição, quebrar essa sequência negativa de resultados aí, de empates e de derrotas, e voltar a pontuar. Porque eu acho que a gente, pela performance, pela forma que o time vem jogando, o Guarani tem tudo para sair dessa condição. É ajustar para que a gente possa alinhar essa performance durante o jogo. Em alguns momentos foi muito positivo e o resultado final. Professor, e a questão de confiança do time, né? O que tem que trabalhar também para poder liberar essa confiança? Bom, a gente tem, desde o primeiro dia que eu me apresentei, já lá em Manaus, a gente tem conversado com jogadores em particular, feito algumas palestras nesse sentido, dando confiança para os jogadores. É um grupo de atletas que já ganhou jogos importantes contra grandes equipes, equipes de camisa, no Paulista, principalmente. A situação de tabela é uma situação muito difícil. E esses jogadores, a base desses jogadores que jogaram aqui hoje, vão estar em campo na quinta-feira. Então, é manter a nossa confiança, principalmente pela performance, entender que o resultado foi horrível para nós, foi muito ruim pelo momento e pela nossa condição de tabela. Mas só tem uma forma de reverter, é passar confiança para os jogadores, fazer as melhores escolhas. Tenho a certeza que hoje eu conheço um pouco melhor os meus jogadores e nós vamos trabalhar para que a gente possa voltar a vencer e fortalecer e recuperar a autoestima desses jogadores que eles batalharam, eles correram, um campo cheio de lama, muita chuva. É sempre muito difícil jogar aqui, a gente não pode desvalorizar o que o adversário fez também, porque várias equipes vêm aqui e tem também as mesmas dificuldades que a gente teve. A gente teve um controle de jogo, teve mais posse, finalizou mais, foi mais perigoso, o goleiro deles trabalhou, mas não adianta nada disso. A gente tem que transformar isso tudo no próximo jogo contra o Vila Nova, no resultado que é isso que o torcedor quer. É resultado, eu fui contratado para fazer isso. E para fechar, você falou aí da sequência em casa, o quanto com essa combinação, brinco de ouro, torcida, vai ser fundamental para essa sequência? Nesse momento, a gente até entende a indivinação, a tristeza, a chateação do torcedor. Eu tenho certeza que ninguém acreditaria, fazendo uma previsão antes de começar a competição, que o Guarani estivesse nessa situação na nona rodada do campeonato. Mas essa é uma realidade e nós viemos aqui para tentar mudar essa realidade. Hoje foi nosso primeiro jogo, tenho certeza que no próximo jogo a gente vai trabalhar para tentar melhorar esses aspectos que a gente hoje falhou, melhorar no aspecto, principalmente, ser mais efetivo na criação das oportunidades, para que a gente possa vencer. Eu acho que você construindo, você criando, você jogando bem, você está muito mais próximo de vencer do que quando você não faz nada disso. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que se apegar, que a gente fez um jogo em termos de performance, onde a gente foi muito superior em vários momentos ao nosso adversário. É tentar transformar isso e poder entregar ao torcedor aquilo que ele espera, que é vencer o jogo em casa para a gente sair dessa situação incômoda.